Bom dia, pessoal. Uma ótima quarta-feira pra todos nós. Acordei meio ruimzinha hoje. Acordei com dor de cabeça e dor de garganta, garganta bem ruim. Rebeca também acordou assim, dor de cabeça e dor de garganta. Não sei, a gente deve ter pego alguma coisa. Mas, quando eu chego em casa, vou tomar um remedinho pra melhorar. Chegou, acho que eu tô com o olho caído, eu adoro. Parece que eu tô com a pálpebra inchada, não parece? Bom dia, pessoal. Não apareci antes porque eu tava fazendo o cabelo da Rebequita. Vamos mostrar pro pessoal esse cabelo. Oi! Amanhã é aniversário de quem? Ai, será que ela vai fazer quantos anos? Não, 10 pelas minhas contas. Eu tô com 24, então você... Não, pera. É. Uma coisa tanhada nessas coisas. Oi, gente. Tô bem melhor. Graças a Deus. Acordei bem. A garganta anda um pouquinho doendo, mas assim, nossa, comparado com ontem, de 0 a 100. Eu tô 95%. Graças a Deus. Ontem eu fiz, vocês viram aí. Nebulização me ajudou muito. Depois da nebulização ainda, botei umas duas vezes soro no nariz, porque o nariz tava muito seco, que tava me incomodando muito. E assim, mesmo eu tomando remédio pra dor, não passava dor no corpo. Hoje já acordei, ó, 100% sem dor no corpo, sem nada. Então, trabalhar, né? Graças a Deus. Tô muito bem. Obrigada pra quem orou por mim, tá? Eita, gente, que já saiu o bilhete premiado, ó. Nossa amiga Ivonete levou um bilhete premiado, tá? Participe. Enquanto os bilhetes tão com desconto, gente. Gente, sabe onde eu tô indo agora? Amanhã é aniversário da Rebeca, né? Eu, assim, a Rebeca não tem celular, não tem Instagram, não tem nada disso. Então, assim, provavelmente ela não vai ver minhas stories. Mas vai que algum coleguinha lá da escola dela tem, que ela já falou que os coleguinha dela me seguem. Então não vou falar nada que ela já não saiba aqui. Mas, entendeu? Enfim, vou agora. Porque hoje é quinta-feira, né? Amanhã, sexta-feira, é aniversário dela. E a gente vai passar, assim, o que que ela pediu de aniversário? Eu vou explicar melhor no vídeo, vou deixar pra explicar melhor no vídeo. Que é um assunto longo. Mas aí eu perguntei o que que ela queria, como que fosse o dia dela. Então nós vamos passar o dia juntas. E no sábado, a gente vai lá na minha mãe. Cortar um bolo com as primas, com a minha mãe, com toda a família. Aí eu vou agora comprar algumas coisas pra tanto amanhã quanto sábado. Gente, eu tô aqui na pracinha de Conselheiro. Ó, é que onde a gente vem, que a gente leva o Guilherme no parquinho, lá longe. Muito gostosinha essa pracinha. Gente, eu acho que o pessoal da minha cidade pensa que eu sou meio biruta das ideias. Porque eu fico andando pela rua, falando com o celular. E as pessoas passam, aí as pessoas passam e olham, assim, e eu fico, gente, vou achar que eu sou doida. Mas não, sou blogueira. Vim aqui na farmácia. Que eu quero ver se eu acho, assim, produtinhos. Acho que a Rebeca vai gostar de um presente, de coisa de beleza. Ela gosta muito, ela pede muito. Mas eu acho que nessa farmácia aqui não tem muito. Tem uma outra farmácia ali que tem toda uma área de gloss, de base, dessas coisas, sabe? Tô vendo aqui a parte de perfumes, mas eu não vou comprar perfume aqui não. Porque a Rebeca, ela vai ter um aniversário em duas etapas. Tô gravando tudo no vídeo, vocês vão entender. O vídeo lá pra tudo. Então ela não só vai ter dois dias de aniversário, como vai ter dois presentes. E esse aqui vai ser pra depois. Gente, mudando um pouquinho o foco do vídeo. Vocês já provaram desse remédio aqui, danos... Desse remédio. Vocês já provaram desse óleo reparador aqui, danos vorazes? Eu não vou comprar hoje não. Mas eu tenho visto ele, até vi na internet e tem muita gente falando bem. Da Lola. Sei lá. Quero comprar um da El Cerve, mas é tão caro, gente. Deixa eu sair dessa seção aqui. Assim, eu não posso mostrar exatamente tudo que eu vou comprar, né? Que é aquele negócio que eu falei, vai que a Rebeca vê o histórico de algum amiguinho. Mas... Aí vocês vão ver só depois, né? Depois que ela vê, aí vocês vão também. Cadê? Ah, achei. Achei toda uma parte de make. Essa farmácia tem muita make. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri